Galera, vou mostrar a coisa mais legal pra fazer do jogo, galera. Quando o cara é bom, eu tô níveis! Nossa! Nossa! O cara é bom mesmo! O cara é bom mesmo! O cara é bom mesmo! Matar inimigos, fazer bastante coisas. E é muito frenético esse jogo, galera. É um dos melhores jogos que eu já joguei de corrida na minha vida, na minha opinião. E ele é um sucessor espiritual, galera. É um jogo que eu jogava bastante quando eu era mais novo. Chamado Road Rash, que era bem parecido com isso aqui. Onde você podia pegar motos, escolher sua moto, matar seu personagem. E meio que ganhar a corrida com armas também, que era bastante legal. E vou deixar um trecho do jogo aqui pra vocês verem agora, vocês estão vendo aí. Então, mas vamos pra esse vídeo, galera. É bastante legal, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tanto que o jogo é frenético e bem maneiro. E ele está na fase beta, galera. Então, realmente vale a compra. Eu já comprei ele aqui, é muito legal. Então, vamos pro vídeo. Então, galera, eu tô num mapa muito legal. Eu tô com espada agora, que é bastante massa. E esse jogo tem várias armas, galera. Tem de C4, tem metralhadora, AK-47. Isso, tem um carro aqui também, ramar nele. Sai ele aqui. Meu Deus! Meu Deus! Acabei matando o cara do carro. Então, vamos lá, galera. Aqui é meio que uma corrida misturada aqui, com várias doiduras aqui. Eu posso matar os garotos, meio maníacos de jogo. Mas vamos lá. Eu tô em sétimo, eu tenho que chegar em primeiro ou até em quarto pra ganhar a corrida. No caso, vocês estão vendo ali o dinheiro e minha barra de armas ali embaixo. Que eu posso comprar armas, comprar upgrades, várias outras coisas. E o dinheiro eu posso usar pra comprar melhorias pra minha moto, esse tipo de coisa. Meu personagem também. Então, vamos lá. Peguei um eixado aqui. Meu Deus! Tá vendo esse cara de verde, galera? Tá vendo? Pera aí. Ih, rapaz. Policiar. Meu Deus! Segurar esse homem aqui. Nossa, sobão! Então, galera, eu tô em quinto. Eu vou pegar esse cara de verde ali, que ele dá mais dinheiro pra gente comprar upgrades. E eu vou matar todo mundo. Por enquanto, o jogo não tem multiplayer, porque ele está na fase beta. E ele vai lançar ainda. Várias coisas vão lançar, como novos mapas, novos veículos e tudo mais. Não sei se vai ter algo além de... Meu Deus, o policial já foi pra fora. Caraca. Então, vamos lá. Vamos ver se é que a gente consegue ganhar nessa corrida. Tomei quinto. Os caras derrubam a gente. Acho que vai ser meio difícil, galera. Olha aí, galera. Quebradeira, destruição. O jogo é muito louco. Os caras caindo assim na pista e capotando. É assim que eu gosto. A gente tem um homem aqui. Um policial. Que que é isso? Toma. Ixi, rapaz. Errei. Vou segurar esse homem. Vou abraçar ele pra nós irmos juntos. Vamos juntos, policial. Vamos juntos. Vamos abraçadinho. Ih, rapaz. Vamos lá. Vamos mais dois. Vamos abraçar. Meu Deus. Desculpa, Larry. Foi sem querer. Então, vamos lá. Ih, rapaz. Trinta de filhos. Trinta de filhos, galera. Tá apertado. Tô em quinto. Sai pra lá, homem. Deu uma cacetada nele. Que cacete é do ratinho, o porrete. Ih, rapaz. Então, galera. Tô na próxima fase aqui. Que é uma fase bastante legal. Que eu tenho que atrair a polímpia. Meu Deus. Já chambrei já, hein. Atrai a polícia. Mas dessa vez, galera. Tô com uma pistolona. Vocês podem ver a minha pistola. Eu tenho que fazer quatro estrelas de ocorrência de policial. Então, bora lá, galera. Já estamos no acidente. O negócio tá frenético. Meu Deus. O que é isso? A polícia tá quebrando tudo. Deixa eu tirar esse homem. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A polícia tá matando. Nossa, o que é isso? Vou aí. Deixa eu ter um helicóptero quebrado aqui. Sai pra lá, homem. Tirar nesse povo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa. Arrumei a cara ali no pedaço de poxa ali. Enrebentou mesmo. Tem que fazer quatro estrelas até o final da partida. Ih, rapaz. Que que é isso, galera? Tá muito doido. Então, lá, quando o cara é ato bom, é outro nível, né? Vocês sabem. Ih, rapaz. Que que é isso? Nossa, o policial já deu na traseira aqui. Nossa, que que é isso? Você é besta? Sai pra lá, homem. Ih, esses carros são meio que eu peguei, galera. Carro contra moto não tem como, não. Sai da minha traseira. Quer dizer, eu vou sair dessa traseira? Sai, homem. Aqui não importa chegar em primeiro ou terceiro. Só preciso terminar o curso da partida. O circuito, quer dizer. Até com quatro ocorrências. Quatro estrelinhas de procurado. Nossa, o policial tá... Que que é isso? Nossa. Tá, que se vê aquele meio que... Que acertou mesmo. Nossa, pegou uma espada. O que eu vou fazer com uma espada agora? Nossa, eu fui longe. Putz. Então, galera. Tô naquilo que é uma fase muito legal. Consegui algo bastante legal pra mostrar pra vocês. Eu consegui meio que uma C4 que explode. Nossa, que louco. Ih, rapaz. É bastante louco esse C4, galera. Eu vou pregar ela num carro aqui. Ou numa moto. Essa fase tá louca. Eu também tenho esse negócio aqui, ó. Tipo um jetpack. Ainda bem que é uma propulsão pra cima. Preguei a bomba nesse carro. Sai de perto. Nossa. Sou bom. Quando o cara é bom, eu tô... Ih, rapaz. Sai de perto do carro. Nossa, o negócio é louco, galera. O cara tá louco. O cara tá doido. Nossa, eu tô contra a mão. Em terceiro ainda. Caraca, os caras tão longe. Vira. Nossa, o cara... Nossa, galera. Que nada. O Feromonas. Eu matei o Feromonas. Caraca, eu matei o Feromonas, galera. Vocês viram ali no canto? Caraca. Eu matei o Feromonas. É o seguinte, galera. Quem compra o jogo, pode meio que... Quem compra o jogo, pode meio que colocar seu nome no canto. Não, quem compra a versão especial, você pode colocar um nome num dos personagens como seu nome, sabe? Aí o Feromonas deve ter comprado, sei lá, se é ele ou se é um fake. Deve ter comprado e ele tem direito de colocar o Nick ali. Eu não comprei, galera. Meio que os produtores forneceram pra gente gravar vídeo. E... Eu... Eu achei bastante legal o jogo e resolvi trazer pra vocês. Então, eu tô trazendo aqui. Eu quero meu nome nesse treino aí. Eu vou comprar esse jogo, galera. Quando ele lançar a versão... Premium dele. Não, a versão final dele. Galera. Cheguei na fase mais legal do jogo, galera. É meio que uma fase de que o cenário é uns prédios muito loucos. Eu tenho que derrotar quatro inimigos da gangue rival aqui, com esses amarelinhos. Ih, rapaz. Esse cara é louco. Esse cara é louco. Só que dessa vez, galera, tem uma arma muito legal. Não é uma arma, mas é um apetrecho. Vamos dizer assim. Que eu posso... Atirar gancho no mapa, galera. Como se fosse uma maranha. Ih, rapaz. Morri. Vou tentar usar ele aqui corretamente. Mas nesse mapa aqui, se não me engano, eu não tenho lugar pra atirar nele. Só tem essa bomba aqui. Ih, rapaz. Essa bomba é... Esse jetpack, ó. Bastante legal. Ó, vou tentar matar esse homem aqui. Sai pra lá. Ah, boi. Nossa, o cara não morre. Galera. Vou mostrar a coisa mais legal pra fazer aqui do jogo, galera. Como o cara é bom, Antônio. Nossa. Nossa. O cara é bom mesmo. O cara é bom mesmo. Esses dois caras aqui. Xabramba. Xabr... Ih, rapaz. Nossa, não vou conseguir. Esse aqui já era. Esse aqui também. Passei, galera. Agora é a hora, galera. Hora de brilhar. Hora de brilhar. Vai, Mike. Vai, Mike. Vocês acham que eu morri? Vocês acham que eu morri? Vocês acham que eu morri? Morri. Galera, tô na fase mais louca do jogo. Meu Deus, eu acabei morrendo. Você é besta? Eu vou conseguir passar. Pula, helicóptero. Essa fase que, galera, eu meio que... Ih, rapaz. Eu tô em cima do helicóptero, quase. Essa fase que meio que não tem rampa. Então eu tenho que ficar tipo Homem-Aranha aqui nesses helicópteros. E é bastante difícil. Vou ter que dar um de Homem-Aranha aqui agora. Na Mota-Aranha, quer dizer. Sei lá. E é bastante legal. Olha. Garrancha. Garrancha. Ih, rapaz. Sai daí, homem. Prende, galera. Quando o cara é bom, outro nível. Prende, ó. 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 Ih, rapaz. Ih, 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 ih. Ih, morri. Eu vou terminar essa fase aqui. Ih. É bem louco. Imagina esse aqui online, você jogando com esses amigos, galera. Vai ser bastante louco. Vai ser bem louco. Tem o negócio voando ali. Esse é bem... Mas não tem ninguém. Então o cara aqui, pra mim, era só eu nessa fase. Não estou sozinho. Ó. Vou tentar segurar ali. Ai, meu Deus. Solta, Mike. Solta, Mike. Mike, sei lá. Mike. Ih, agora chambrou. Agora tem que soltar mesmo. Ih, rapaz. Entrei dentro do prédio. Ah, morre logo. Morre logo. Ih, rapaz. Se eu morrer mais uma vez, galera. Eu volto pra isso da fase. Então é agora ou nunca, hein. Eu nunca passei dessa fase. Então é isso, galera. Não, não, não. Não, não, não. Se vocês quiserem do jogo. E eu, Peck, vamos gravar junto. Nós dois. E não se esqueça de se inscrever no canal. Caso ainda não é inscrito. Curtir nossa página no Facebook. Que tá aí na descrição. E seguir eu, Peck, no Twitter e no Instagram. Que é bem importante. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. E falou. Até mais, moços. Fui. 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 Fui.